Hoje é o dia de Emad, de 17 anos, trabalhar como chefe de cozinha. Ele é responsável pela comida servida a crianças e adolescentes refugiados da guerra neste centro no sul de Mossul, no Iraque. Todos foram separados da família na fuga das áreas tomadas pelo Estado Islâmico. Agora, ONGs ensinam a estes jovens como se manter sozinhos. O centro de refugiados abriu aula para cozinheiros. Fizemos uma escala e a cada dia duas pessoas preparam o alimento. Foi minha vez hoje. Durante meu tempo livre, estudo outras especializações. De acordo com as Nações Unidas, mais de mil jovens abaixo dos 18 anos foram separados das famílias por causa do regime brutal do Estado Islâmico e da guerra contra o grupo. Neste centro, eles aprendem inglês, computação e praticam esportes. Muitos não iam à escola há muito tempo. Todos os professores nos tratam bem. Estou confortável aqui. É quase como estar em casa. Os refugiados também aprendem como se readaptar à realidade pós-Estado Islâmico. Lições que às vezes se limitam a deixar os jovens escutar música, o que era proibido sob o controle do grupo extremista. Eles sofrem de várias condições psicológicas, como transtorno de estresse pós-traumático ou distúrbio de déficit de atenção com hiperatividade, que afeta crianças de 8 a 10 anos de idade. Há muitos jovens também com problemas para dormir. No dia 10 de julho, o governo do Iraque declarou vitória em Mossul sobre os jihadistas, que entraram na cidade três anos atrás. Mas, para os civis, os desafios só estão começando. E garantir a saúde mental das famílias é ainda o primeiro passo. E garantir a saúde mental das famílias é ainda o primeiro passo. E garantir a saúde mental das famílias é ainda o primeiro passo. E garantir a saúde mental das famílias é ainda o primeiro passo.